mais uma pequena visualização aqui de um sítio interessante do mapa temos aqui o de Butter Barn portanto é numa skin do passo de batalha portanto temos aqui um pequeno barco no estilo oeste porque a skin também tem esse pandorama e basicamente o que é que isto oferece oferece algumas coisas variadamente lá dentro portanto temos aqui o velho oeste a caminho temos aqui muita madeira para farmar muita madeira muita madeirazinha temos aqui umas casinhas temos aqui material temos aqui uma base subterránea uau uma base subterránea quem diria tem aqui a cozinha uau isto é toda grande prateleira grande prateleira temos aqui um coiso temos aqui mais uma porta é capaz de um tesouro buena nice temos aqui algum luto pessoal temos aqui algum luto uma frigideira novas coisas um pote de mel uau isto está muito louco temos aqui algumas coisinhas boas aqui vamos por fora basicamente temos aqui se subirmos também temos aqui mais coisinhas portanto temos aqui muita madeira para farmar quem quiser logo farmar assim montes de material de madeira tem aqui essa oportunidade e quem quiser ficar num sítio assim mais elevado pode aterrar aqui isto também tem aqui uma espécie de chaminé mas consegue ver aqui alguns alguns metros aqui do campo de batalha depois temos aqui esta parte que sobe nesta zona aqui portanto isto também vem daquela parte do oeste temos aqui uns umas douros ou o que é isto depois temos aqui então este baúzinho portanto não fica mal servido se aterrar aqui isto pertence então a uma seguinte do passo da batalha é curioso ver este carro aqui pendurado olha só o que eu descobri um carro pendurado Jesus e pronto estamos então aqui basicamente e temos aqui o nosso salão não comemos panquecas claro eu sou o Neto espero que esteja tudo bem com vocês não se esqueçam de subscrever e de partilhar este vídeo não se esqueças de deixar o gosto e dar a tua opinião sobre o conteúdo do vídeo não se esqueças de também ativar as notificações seguir-me nas redes sociais e NetWeb is off Rasa uuuh haha